Nossa história já tem muito chão E muita estrada ainda pela frente Uma vida toda em evolução Pra você seguir com a gente Porque nosso destino é ir sempre além Por todos os caminhos em qualquer direção Porque o nosso nome é Mercedes-Benz A marca do seu caminhão Pela estrada de terra ou de asfalto Pelas ruas, avenidas, nesse vai e vem Rodando o mundo, sonhando alto Escolha um rumo e tudo bem O Mercedes-Benz Pela estrada de terra ou de asfalto Pelas ruas, avenidas, nesse vai e vem Rodando o mundo, sonhando alto Escolha um rumo e tudo bem O Mercedes-Benz Marca de qualidade e confiança De rentabilidade e tecnologia Por isso a gente segue na liderança Por isso a gente segue nessa parceria Porque nosso destino é ir sempre além Porque o seu sucesso é também o nosso Porque o nosso nome é Mercedes-Benz A sua excelência é o nosso negócio Pela estrada de terra ou de asfalto Pelas ruas e avenidas, nesse vai e vem Rodando o mundo, sonhando alto Escolha um rumo e tudo bem O Mercedes-Benz Pela estrada de terra ou de asfalto Pelas ruas e avenidas, nesse vai e vem Rodando o mundo, sonhando alto Escolha um rumo e tudo bem O Mercedes-Benz O Mercedes-Benz O Mercedes-Benz O Mercedes-Benz O Mercedes-Benz